oportunidades para o novo trabalhador e de preferência oportunidades que melhorem sua renda em relação à renda que nós temos hoje. Não sei se os senhores sabem, mas se considerarmos os quatro estados brasileiros, São Paulo, Paraná e Rio Grande e Santa Catarina, o estado com o menor nível de salário por trabalho de empregado é o de Santa Catarina. É que limpar frango não dá um salário tão alto assim. Precisa achar um trabalho que dê uma remuneração melhor. E isso se faz através do quê? Inovação e tecnologia. Por isso, os centros de inovação tecnológica que foram idealizados pelo atual governo, justiça seja feita, mas sob o comando do secretário Paulinho Bornaus, precisam ser incrementados. Inclusive aqui em Jaraguá é uma cidade onde um está sendo instalado, né? O prefeito Dieter fez um trabalho muito positivo, eu sei que contou com o apoio de toda a sociedade e é nesta linha que nós temos que ir. Nós temos que ir para um estágio além, afinal de contas, como eu sempre digo, nós temos a melhor mão de obra, mas nós também temos o melhor empreendedor. E todas as indústrias que nós conhecemos em Jaraguá, sem exceção, foram pequenas um dia. Todas foram pequenas. Então está na hora de nós começarmos o ciclo das pequenas outra vez, numa nova vocação. Nós temos que cuidar muito melhor da questão tributária em Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina cresceu nos últimos quatro anos em arrecadação 38%. Não são números meus, são números oficiais, presidente. E eu não vejo o povo catarinense 38% mais feliz. Eu não vejo o usuário dos serviços públicos 38% mais bem atendido. Eu não vejo o cidadão catarinense 38% mais seguro. Não vejo. Eu considero que nós precisamos ter uma política tributária muito clara. O Estado precisa cobrar impostos e não vai deixar de fazê-lo. Mas a pergunta é, será que nós devemos aumentar a energia elétrica em 23% como o governo aumentou agora? A questão da segurança pública. Nós precisamos de uma polícia equipada, moderna, eficiente. É preciso que nós tenhamos equipamento. É preciso que nós tenhamos recurso tecnológico para que se possa fazer a investigação adequada e chegar ao praticante do crime da forma mais adequada para que se garanta, através das melhores formas de identificação do crime, a oferta ao judiciário dos elementos necessários para a punição adequada. Metade dos criminosos são absolvidos nas sentenças judiciais por volta de provas ou por provas mal formuladas. E é preciso mudar isso. É preciso, quando eu falo de prioridades, identificar, por exemplo, ainda na questão da saúde, uma situação muito clara. Saúde é gestão. Prova disso são os hospitais de Jaraguá. Só isso basta para falar. Comparando com hospitais de outras regiões, outros modelos de instituições de saúde, Jaraguá tem um exemplo que pode ser seguido, que pode ser aplaudido por todos nós. Ou seja, nós temos que buscar uma gestão mais eficiente na saúde, para que nós tenhamos efetivamente resolução e benefício à população. Nós temos que fazer o olho da criança brilhar de novo. E para isso a gente tem que investir na escola, fazendo ela ser outra vez atraente, ser alegre, ser um ambiente de muitas atividades esportivas, para que as crianças fujam das drogas, culturais para que as crianças evoluam na cidadania, fazer com que efetivamente as aulas tenham todos os recursos tecnológicos e os professores estejam efetivamente motivados e qualificados por uma política salarial adequada e justa que nós vamos implementar. Porque o governo do Estado tem que ser equânimo, tem que atender todos e pensar no desenvolvimento harmonioso do Estado. O governo do Estado precisa ser, sem dúvida nenhuma, uma instituição que cuide de prioridades como educação, saúde e segurança pública. Precisa ser o ator principal do desenvolvimento econômico, em parceria com a iniciativa privada. Não pode penalizar nenhum setor produtivo e tem que ser o grande parceiro dos prefeitos. Sem esquecer da energia e da firmeza com que deve lutar para que o governo federal seja justo e trate de forma adequada a um Estado que é exemplo de sucesso na iniciativa privada, exemplo de harmonia na vida pessoal de todas aquelas pessoas que entregam suas famílias e, por que não dizer, um bom exemplo também de vida pública.